Música 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 Hello, my friends, my boys, my girls Aqui é o Lodge Otisai, eu volto aqui com mais um vídeo That Talvez mais uma corridinha aqui Não tem mais o que fazer, não, Leck. Pô, pra que cinco voltas, mano? Tomei de fazer uma corrida igual a essa. Precisa, não há necessidade disso. Pra que agredir? Ah. Nós vamos fazer, né? Cinco voltas e cinco voltas. Melhorar a habilidade. Isso que importa. Quanto melhor a habilidade no jogo, mais corridas se vence. Mas isso é um problema de mim. Posso estar em primeiro. Do nada, BOOM! Bato, Leck. Faço a corrida toda perfeição. Repito. Chega no último e começa a ficar tenso. Aí fico tenso. Aí fico tenso. Aí chega na última volta. Viradinha. BOOM! Bato! A virada que eu sempre estava acertando. E é assim, Leck. Cusão! Acelera, acelera. Foi. Ele se fudeu. Mas, aliás, que quem fez merda fui eu. Invadi a frente dele. Era pra ele estar olhando, mano. Não quero saber também, não. Foda-se. Porra. O cara quer dirigir e não quer prestar atenção na... Porra. Ele viu que entrou. Eu estava na frente. Olha, eu estava na frente. Ele estava atrás. Ele viu que eu estava... Fudeu. Ah, não. Ele viu que eu estava chegando, Leck? Recuerço. Mas, não. Nossa. Segunda volta agora, Leck. Já foi três minutos. Não. Foi um minuto e pouco. Ah, velho. Defeito de ficar olhando ali o contador. E acertar essas curvas. É, dois minutos agora. Ah, tá. Achei que foi três minutos. Jesus, hein. Pô, mas essa corridinha aqui vai demorar um pouquinho. Nossa, velho. Falando em corridinha. Eu estou procurando. Aquelas corridas de rampa. Com dificuldade, né? Não apenas corrida. Encontrei uma. Logo assim que acordei, encontrei uma. Leck. Sete minutos. Peguei onze checkpoints. Sendo que tinha cinquenta e oito checkpoints. Cusão. Cinquenta e oito checkpoints, mano. Eu desisti da corrida, né? Que eu não tava conseguindo passar daquela parte. De uma das partes lá. Porra. Desisti. Olha lá. O cuzão com a um. Me deu um porradão. Me girou. Não sei como ele não girou. E... Continuou. Explica isso, mano. Faz sentido, Rockstar. Não faz. Mas acontece. Se acontece, o que a gente pode fazer? Sentar e chorar, mano. Não tem o que fazer. Eita, cuzão. Quase perdi o controle aqui. Pô. Olha lá. Tava em primeiro. O cuzão me bateu. E ele conseguiu continuar. Explica isso. Agora. Se ele não bater mais... Não bateu. Ué. Não era cinco. Ô louco, meu. Jurava pra vocês que era sete... Ô louco, meu. Jurava que era... Ô louco, meu. Achava que era... Ô louco. Eu achava que era sete voltas, Lec. Não foi sete voltas, não. Ah, então tá bom, né? Fiquei em segundo e tá bom, né, Lec. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Favorite aí se... É... Se... Pra... Porra, sempre me confundiu nessa. Deixa like se gostou. Favorite pra ajudar na divulgação. E é isso aí. Abraço. Fico com Deus. Oi.